Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo um tutorial bem rapidinho desta maquiagem que eu tenho feito muito para o meu dia a dia Se vocês ficaram curiosas, vem comigo conferir e saber como é que faz essa maquiagem Vaptivupti Vamos lá! Bom, meninas, então vamos lá Primeiro eu vou usar essa base aqui que é uma base da Vult, com efeito mate É uma base bem baratinha e eu tô gostando muito, mas muito mesmo de usar ela no meu dia a dia Eu vou aplicar ela de forma bem tranquila Vou pingando umas gotinhas pelo rosto Eu tenho gostado bastante porque ela é uma base leve Ela não tem a cobertura alta Mas ela dá um efeito muito bonito na pele porque fica bem natural Fica uma pele aveludada, parece, sabe? Eu gosto bastante Tô usando direto mesmo e gostando muito Pronto, já tô com a base aplicada Agora, o que eu tenho feito não é sempre, tá? Essa etapa eu faço só de vez em quando Que é aplicar um pouquinho de corretivo Aqui, ó Só na olheira Depende do dia Só se eu tiver com mais olheira mesmo eu faço isso Se não... Esse aqui é o Flash Iluminador da Make B Essa cor que eu uso é Beige Média Eu tenho Beige Claro também, tá? Então, dependendo do dia Dependendo da base que eu uso Ou de como tá meu tom de pele Se eu peguei sol Se eu não peguei sol Isso faz com que eu defina a cor do corretivo que eu vou usar Aí só vou dando batidinhas assim Só na região da olheira mesmo Porque eu quero uma pele bem leve Eu nem faço triângulo invertido Pronto, pele pronta Não passo pó Porque essa base é bem sequinha Ela já tá bem seca na minha pele Eu não sinto mais nada Depois disso Eu vou fazer um leve contorno Que isso eu não consigo ficar sem Eu uso esse meu pó da RZ Cosmetics Já tá até acabando, coitada Aí eu passo um pouquinho aqui No queixo Só um pouquinho mesmo, tá? É só pra dar uma leve definição Pra não... Olha, tanto que eu só faço assim, ó Nas bordinhas Porque no meio não tem mais Aí só faço assim e vou passando Aqui eu gosto de definir um pouquinho mais Ó Mas olha a profundidade que dá desse lado Ó Adoro Aí outra coisa que eu faço Com um pincelzinho assim Desfumar É pegar um pouquinho dessa sombra Dou uma batidinha E dou uma passadinha no nariz Mas isso tudo assim, ó No começo parece muita coisa É muita frescura Mas é tão rapidinho, gente Que... Já virou tanto hábito Que eu faço num minuto Agora eu vou passar o blush Eu vou usar esse aqui da NYX Esse é o Dust Rose Ó Esse aqui Passar ele Faz umas massazinhas Puxando Eu gosto bastante desse blush Que ele é um rosa meio antigo E ele deixa com uma cara bem de saudável Pronto Agora eu vou passar um iluminador Sim, mesmo durante o dia eu tenho usado iluminador Mas isso é a critério Eu vou usar esse aqui Que é o meu queridinho Que é o Soft and Gentle da MAC Aí eu passo ele com essa parte, ó Tá vendo que o pincel é assim, né Enxanfradinho Ele é assim Eu gosto de passar com essa pontinha aqui O iluminador Ó, eu pego assim E dou uma passadinha nele Aqui um pouquinho também Olha que lindo Esse iluminador Esse iluminador é vida Pronto, agora os olhos Eu não tenho feito nada demais nos olhos Por isso que é uma maquiagem bem básica Como vocês podem ver Eu tenho usado essa minha paletinha da Naked Essa daqui Eu pego esse marrom mais escuro E primeiro faço a correção da minha sobrancelha Só onde eu acho que preciso Assim, mesmo bem De levezinho Nada muito marcado Aproveitando com a mesma Tom de marrom E com o mesmo pincelzinho Chanfrado Eu vou pegar E vou fazer Rente a raiz dos cílios Superiores Até a metade Mais ou menos E inferior também Ó Eu venho Carimbando Bem de levezinho Só pra dar uma escurecidinha Ó Ó a diferença Já dá uma diferençazinha Tá vendo? Embaixo também Mesma coisa Eu não faço o olho inteiro Porque eu quero uma maquiagem bem leve Tipo Acordei linda Então não Por isso que eu não Tô fazendo com delineador Nada Então é bem básica Bem fácil mesmo De fazer, sabe? Tipo Faz com qualquer tom Que tiver em casa De sombra Não precisa ser Esse marrom Ó Prontinho Agora eu vou pegar Esse lápis aqui Da Vult Que é o Perfect Up Ó Esse lápis aqui Da Vult Ele é um lápis bege Vou passar ele aqui Abaixo da sobrancelha Pra dar uma iluminada Passo assim Sem muita regra mesmo Depois eu vou Espalhar com o próprio dedo Anelar Sem frescura Vem assim devagarinho Dando batidinhas E espalhando ele Isso só pra dar mais uma levantada No olhar E ficar mais bonito Pra selar esse lápis Eu vou passar Essa sombrinha aqui Beige Com um pincelzinho Normal mesmo Só pra dar uma Seladinha Nesse lápis Só pra não Correr o risco De derreter Durante o dia Ah E aproveitando O lápis bege Eu vou passar Na linha d'água Também Já tava Esquecendo Eu gosto Bastante Olha a diferença Esse com E esse sem Ele abre Bastante o olhar Eu gosto Muito Feito Agora Minha queridinha Tô usando Muito 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 Agora eu vou passar Muita máscara De cílios Prontinho Agora eu vou passar O batom Eu vou usar Esse aqui Da Mary Kay Que é o Natural Não Beauty Natural Ele é um nude Bem tom de boca Eu gosto Bastante dele Pronto Chuchus Assim ficou A maquiagem De hoje Ela é uma maquiagem Bem básica Mas ela fica Bem legal Eu tenho gostado Muito De usar ela Pro meu dia a dia Porque ao mesmo tempo Que a gente tá Com cara de que Não tá maquiada A gente tá bonita E é isso que a gente gosta Né Então é isso Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça De deixar um curtir Pra mim E se inscrever Aqui no canal Se você ainda não é inscrita Pra ficar sempre Por dentro das novidades Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau